Conheces meu acordar E o meu levantar Conheces-me desde o ventre da minha mãe Conheces meu coração A minha intenção Tens o mundo nas palmas de tuas mãos Poderoso 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 é Senhor Jesus Grandioso 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 é Senhor Jesus Palavras Não dão pra expressar Sua infinita grandeza As obras de suas poderosas mãos Suas mãos Os olhos não podem ver Nem a mente perceber Quão grande, quão grande Tu és, Tu és Poderoso 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 Tu és, Senhor Jesus Grandioso 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 Tu és infinitamente grande, Senhor Aleluia Tu és poderosamente grande, Senhor Conheces Conheces meu acordar E o meu levantar Conheces-me desde o ventre da minha mãe Conheces meu coração A minha intenção Tens o mundo Nas palmas de Tuas mãos Poderoso 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 Tu és, Tu és, Tu és, Tu és grandioso Senhor Nós te louvamos Senhor Poderoso, poderoso, poderoso Grandioso Senhor, poderoso Senhor Tu és grande, tu és grande Tu és poderoso, tu és poderoso Tu és poderoso, tu és poderoso Tu és poderoso, tu és poderoso Tu és poderoso, tu és poderoso